Tivemos hoje a oportunidade de transmitir ao Presidente da República a nossa preferência pela convocação de eleições antecipadas. Entendemos que, tendo em conta a crise política que o país enfrenta, esta é a melhor solução. Em democracia, crises políticas como estas e desta natureza resolvem-se convocando eleições. Relativamente às investigações que ontem foram conhecidas e que dizem respeito a grandes projetos económicos, de grande importância para o país e que, aliás, o Bloco de Esquerra tem vindo a criticar ao longo do tempo. Dissemos ao Presidente da República que esperamos que a Justiça faça o seu trabalho da forma mais célere possível e também manifestámos uma grande preocupação relativamente às suspeitas que foram levantadas face ao Primeiro-Ministro. Pela gravidade das suspeitas, entendemos que é importante que o Ministério Público esclareça as razões que levaram à abertura deste inquérito, bem como à sua divulgação e que a investigação que houver e a investigação que irá ocorrer, que se faça da forma mais célere possível. Porque essa é aquilo que é pedido, tendo em conta o facto de terem sido levantadas as suspeitas que dizem respeito a um chefe de governo. E por isso entendemos que, para o bom funcionamento da democracia, é importante que não só seja explicada a atuação do Ministério Público, como também que a investigação ocorra depressa para que seja clarificada toda esta situação que diz respeito, como disse, a uma alta figura do governo, neste caso ao chefe de governo.